É o caminho que tem que ajustar Aí mestre Joe É, voando Tá voando sim, só que eu vou ter que mexer fisicamente nele pra trimar O que que você vai mexer? Ele tá fazendo curva todinha, tá vendo? Tô soltando a mão, ó Tá Ele tá caindo de hada, entendeu? Ele foi regulado pra cá Foi, né? É, ele só voou aqui E eu já trinei aqui, já puxei todos os três Você tá reparando que ele tem um washout muito acentuado na asa da esquerda? Será que é isso? Ou é só pintura Será? É, só pintura, aqui embaixo eu não vi Mas a bola é tranquilinha, viu? Olha aqui ó, a casa da esquerda tá mais... Ela tá mais levantada na porta Obrigado, Joe Diz o Moe aí Faz tempo que não aparece aqui hein, Joe Ah, eu vim sem avião Faz tempo Entrevista aqui ó Os trimadores Isso E aí, como é que vai? Esse slow vai, não vai? Não se vai Ah, então tá É só você voar com ele, né? Ah, então tá Eu sou uma espécie de açougueiro Preparar carne pros outros comerem É uma vida É uma vida desgraçada Obrigado, eu tô me divertindo com o seu avião Onde é que você não quer voar? Valeu Valeu